Oi queridos, tudo bom? Hoje vamos fazer um treino com foco no quadril. Prepare-se deitando de lado com as pernas esticadas. Vamos começar elevando uma das pernas de forma lateral. Descanse por 5 segundos e faça a mesma elevação, porém com um movimento mais curto, como se fosse pulsando a perna. Agora eleve a sua perna e dobre o joelho no caminho de volta. Tchau! 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 Dobre a sua perna em um ângulo de 90 graus e estique a perna que está por cima para a frente. Eu sei que esse exercício queima bastante a coxa, mas continue, você consegue. Agora vamos fazer o mesmo com a outra perna. Prepare-se. Eleve uma das pernas de forma lateral. Eleve um estaları. Eleve um estaları. twenties-skyle. Eleve um estaları. Eleve um estricho presocember. Esses espalhos espalhados. Eu vou fazer a relativa. Tudo à vontade com a wurde. Faça a mesma elevação, porém com um movimento mais curto, como se fosse pulsando a perna. Eleve a sua perna e dobre o joelho no caminho de volta. Dobre a sua perna em um ano. Coloque um ângulo de 90 graus e estique a perna que está por cima pra frente. Eu sei, esse dói bastante, mas continue, você consegue. Agora, deite de barriga pra cima. Vamos fazer uma elevação de quadril. Dobre as pernas e eleve o quadril mais alto que você conseguir. Quando voltar, tente não encostar o bumbum no chão. Dobre as pernas e eleve o quadril mais alto que você conseguir. Vamos lá. 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 Dobre uma das pernas e estique a outra na velocidade que for melhor pra você. Vamos lá. Repita com a outra perna. Repita com a outra perna. Agora vamos fazer uma elevação de glúteo. Esse é o último exercício desse treino. Apoie seus cotovelos no colchonete e leve uma das pernas. Tente mantê-la esticada. Apoie seus cotovelos no colchonete e leve uma das pernas. Repita com a outra perna. Apoie seus cotovelos no colchonete e leve uma das pernas. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se sempre de se alongarem depois. Não deixe de conferir os outros vídeos aqui do canal e de se inscrever. Até o próximo!